Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. São Paulo diz que a palavra de Deus é uma faca de dois gumes. Uma faca de dois gumes que orienta, uma faca de dois gumes que guia, uma faca de dois gumes que protege, mas uma palavra também é a faca de dois gumes que nos convida a conversão. Nos convida a mudança de pensamento, a mudança de princípios, a mudança de forma de ver, encarar o mundo, as coisas. O jeito de lidar com o mundo, o jeito de lidar com as situações que estão à nossa volta. Hoje, irmãos e irmãs, o tema da liturgia é o perdão. Amém? Amém? O perdão. Na nossa vida, ao longo do nosso dia, o nosso coração vai se encontrando com o pecado, com o nosso pecado, com o pecado do irmão. E esses encontros são, encontros que geram muitos dessabores, encontros difíceis, tensos, muitas vezes até violentos, esses encontros de humilhação, esses encontros, podem gerar no nosso coração, rancor, mágoa, ira, ódio, e sentimento. São sentimentos bons ou não? Hã? É bom, é bom, é bom estar magoado? Ai, que bom, que gostoso, que essa mágoazinha que eu carrego aqui. É assim? E a raiva? É bom ter raiva ou não? Não, a raiva sobe pressão, para no hospital, para no UPA, mas tem que chamar o SAMU. E o ódio? O ódio, derruba o sono, rouba a fome, acaba com você. e o ressentimento, que vai adoecendo, a alma. E o sentimento, e todo, todo o rancor, do nosso coração, que vai adoecendo, o nosso corpo. As coisas, essas realidades, dimensões, sentimentos, não são, bons. Amém? E porquê que eu carrego comigo? Porquê que tudo isso está dentro de mim? Porquê que eu não largo mão desse trem? E vou viver uma vida mais tranquila? O Senhor nos ajuda, talvez pelo conceito, de justiça que nós temos. O conceito, de bondade que nós temos. Quando, a conversa de Jesus, com Pedro, é porque Pedro, está inserido, num contexto social, do seu tempo, em que a vingança, era justa. A vingança, era uma coisa boa. A vingança, era uma coisa boa? Hã? Nunca foi, mas já foi. Por exemplo, vocês, sabem o que é, filme de faroeste? Sabe o que é filme de faroeste? Como é que faz lá no faroeste? Se eu não gostei do ser, chamo você para o duelo, e quer tirar o primeiro, mata e está tudo certo. O morre, o que ficou vivo, cego a sua vida, nem vai preso, nem vai preso. Porque isso é um conceito de justiça, e bondade. Está certo, não gosta de você, está certo. Lembra da pena de salião? Olho, olho por olho, dente por dente, então a vingança está certa, a violência está certa, também em nosso meio, quantas coisas, parecem, justas, boas, mas não o são, e Jesus pede, que a gente dê um passo gigantesco, numa outra, num outro contexto de justiça, num outro contexto de bondade, num outro contexto de santidade, o perdão. Então, porquê que eu devo perdoar? Se eu posso também não perdoar? O amor é uma decisão? O amor é uma decisão ou não? O amor? Ou é só um sentimento? O amor é um sentimento, mas o amor também é uma decisão. Eu decido amar, mesmo quando as coisas não são tão boas assim, porque se é só sentimento, eu caio fora na primeira dificuldade, e dá para ser desse jeito? Não. Vai viver o seu casamento assim, só no sentimento, vai ver se dá certo, Rose, vai ver se dá certo, dona Diva, se é só no sentimento, vai ver que vai virar isso, porque eu decido amar, eu decido amar, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na insegurança do momento, mesmo no sofrimento, também o perdão é uma decisão, amém? Do jeito, do mesmo, com a mesma força, com a mesma alegria, com a mesma disposição de alma, que eu decido amar, eu também decido perdoar. E porquê? te dou quatro razões, eu não, Jesus te dá quatro razões, para você perdoar. Primeira delas, perdoa o teu irmão, perdoa quem te fez o mal, porque você não é perfeito, amém? Somos pecadores imperfeitos, e ali está a confusão do nosso momento, perdoamos, porque entendemos que o outro, também tem dificuldades, como eu tenho dificuldades, em acertar, em amar, e às vezes eu sou teimoso, cheio de mania, acho que estou certo, orgulhoso, isso tudo, leva a gente a agir, e muitas vezes a gente agir mal, devo perdoar, porque não sou imperfeito, e na minha imperfeição, meu irmão, minha irmã, eu fui amado por Deus, amado por Deus, perdoado por Deus, Deus, antes de mim, já se decidiu, por amar a mim, já se imaginou, que Deus, decidiu amar você, o mistério do sacrifício da cruz, é a decisão, deste amor, grandioso, poderoso de Deus, por nós, quando a gente era, pecador, bem unzinho, bem atrapalhadinho, Deus veio ao nosso encontro, e ofereceu, a sua bondade, e a sua misericórdia, para que houvesse, o tempo, e a ocasião, para a conversão, da nossa vida, para a transformação, do nosso coração, amém? Então, a primeira, a primeira razão para amar, é porque eu já sou amado, a primeira razão para perdoar, é porque eu já fui, perdoado, por Deus, a segunda razão, para a gente amar, é assim, perdoar, sempre faz, faz bem, perdoar, sempre, faz bem, talvez alguém, vai dizer que você é trouxa, que você é bobo, que você está gastando vela, com o divino ruim, que você não, deixa para lá, e esse aí, eu conheço, conheço a fama, conheço a vida, conheço a história, não quero nem saber desse cara não, deixa bem longe de mim, é assim? Não, não, o perdão, sempre nos traz, coisa boa, sempre faz, bem, e o primeiro bem, que o perdão faz, na nossa vida, é a paz, amém? O perdão traz paz, para toda a gente, e nós todos buscamos, viver em, paz, ter tranquilidade, para que carregar, ser sempre uma vida tensa, na relação com as pessoas, essa tensão, não precisa, o perdão, libera a paz, o perdão, gera a paz, o perdão, traz tranquilidade, eu posso chegar nos lugares, sem precisar, perguntar, o fulano vai estar lá? Ah, porque se ele for, eu não vou, e quantas vezes, a gente deixa a forma, sou convidado, para um churrasco, olha que besta, né? É quando eu churrasco, é porque o fulano vai estar lá, eu vou perder o churrasco, e o fulano está lá? imagina, que eu vou deixar de viver, por causa disso, não, porque a gente pode ser livre, o perdão, faz bem, o perdão, traz paz, o perdão, traz tranquilidade, amém? Quer ter paz? Ah, meu Deus, quer ter paz ou não? Sim, decida-se pelo, perdão, queria, olha, agora eu queria, ter tempo, eu não tenho tempo, de acordar na aula, pegar o celular, e mandar uma mensagem de perdão, para todas as pessoas, que a gente está meio enroscado aí, queria ter tempo para vocês, mas o tempo está correndo, mas faça isso hoje à tarde, antes de você almoçar, manda uma mensagem para alguém, grava um vídeo, telefona, vai na casa, mas faça esse gesto, traga paz para o teu coração, traga paz para a tua vida, traga paz para a tua casa, traga paz para o teu dia a dia, a tranquilidade, que tanto você deseja, o segredo está no perdão, amém? eu não quero mais o amor, eu não quero mais o ódio, eu não quero mais a raiva, eu quero o amor, eu quero o perdão, eu quero a paz, então eu me decido pelo perdão, e vou fazer o gesto, não quero saber, se vamos chamar de bobo, de besta, do que quiser, eu vou estar em paz, amém? amém? lembra disso, o telefone da casa, mandar uma mensagem, telefonar para alguém, que a gente está enroscadinho, que está meio atrapalhado, a nossa relação, para que isso possa ser restaurado, entre nós, terceira razão, está no livro do Eclesiástico hoje, terceira razão, para a gente perdoar, é porque o perdão, vai nos curar, perdão cura, porque tira do coração, todos esses sentimentos, que são venenos, veneno, já imaginou, você andar com um vidro de veneno, de strequinina, dentro da alma, sem tampa, qualquer balançadinha, faz o mal danado, o perdão cura a gente, o perdão, sara, é como diz aqui o Senhor, como que eu posso ser, como que eu serei curado, quando dentro de mim, só tem raiva, rancor, ódio e sentimento, sentimento de vingança, como serei curado, é preciso tirar isso, para que a cura, aconteça, na nossa vida, e o perdão, faz justamente, esse movimento, da alma, dessa abertura, para que o Senhor, possa também nos curar, das feridas, que a gente carrega, daquilo que está atrapalhando, o nosso coração, amém? Quer ser curado? Tem que ser curado? Está buscando a cura? Decida-se pelo, perdão, amém? E a outra, quarta, razão, para a gente perdoar, é que o perdão, atrai sobre mim, as bênçãos de, Deus, serei abençoado, pelo perdão, Deus não se mistura, com tudo isso, Deus não se mistura, com a raiva, Deus não se mistura, com o desamor, Deus não se mistura, Deus não marcha, no meio, da confusão, eu quero que Deus, me abençoe, mas é só, raiva do meu coração, eu quero que Deus, me abençoe, com toda a sorte, de bênçãos, graças espirituais, mas no meu coração, é só, no outro, só a vingança, se eu encontrar aquele homem, deixa quando eu encontrá-lo, como é que Deus, vai te abençoar assim? Lamento, mas Ele não vai, Ele vai esperar você, fazer o movimento da sua alma, Deus te espera, fazer o movimento, do perdão, e da bondade, e da misericórdia, quatro razões, para a gente, viver, praticar o perdão, amém? Qual a primeira? Qual a primeira? Porque eu já fui, perdoado, por Deus, sem merecer, e eu me conheço, não mereço, mesmo, mas Deus, quis assim, segunda, razão, para perdoar, perdão, me traz, paz, minha vida, vai viver, mais em paz, terceira, serei curado, curado, e a quarta, serei abençoado, amém? Já imaginou? Libertos, curados, abençoados, e em paz, que vida boa, em Deus, amém? Creio, creio, curado, cidadã, cidadã, serão, Obrigado.